Conakry é a capital da Guiné, um dos países mais pobres do mundo, localizado na África Ocidental. A República da Guiné é conhecida como Guiné-Conakry para distinguir-se da vizinha Guiné-Bissau e da Guiné-Equatorial, que também fica no continente africano. A Guiné tornou-se independente da França apenas em 1958 e, desde então, vive desafios de estabilidade política. As rivalidades étnicas prejudicam ainda mais as tentativas de implantação de uma democracia e do combate à corrupção. Conakry é a maior cidade da Guiné. Uma população urbana é estimada em 2 milhões de habitantes, perfazendo quase 25% da população total do país. Como cidade portuária, Conakry é também o centro econômico, financeiro e cultural do país. A economia gira em torno do porto, que é um caldeirão cultural dos diversos grupos étnicos presentes na Guiné, entre eles os sussos, fulanes e malinques. Sua beleza natural se justapõe aos desafios sociopolíticos e econômicos. A cultura guinense é rica e o solo tem depósitos de minério de ouro, outros metais preciosos e um terço de todas as reservas de bauxita do mundo, além de diamantes. Toda essa riqueza, no entanto, não é desfrutada pelo guinense típico. A República da Guiné está entre os 5 países menos desenvolvidos do mundo. 47% da população guinense estão abaixo da linha da pobreza. Um reflexo disso é o alto índice de trabalho infantil. 25% das crianças entre 5 e 14 anos fazem parte da força de trabalho. Um dos desafios do país é a contenção das constantes epidemias de febres hemorrágicas. Incluindo o vírus ebola e outras doenças contagiosas. O maior grupo étnico não cristão representado em Conakry é o SUSU, cuja população total no país é de cerca de 2,3 milhões de pessoas, com 95,5% deles professando islamismo sunita. Apenas 0,2% são cristãos, dos quais 0,02% são evangélicos. Os SUSU são primariamente agricultores. Eles plantam arroz e outros grãos, além de abacaxi, manga e coco. As mulheres trabalham na produção de óleo de amendoim e vários tipos de óleos de palmeiras, bem como de sabão. Além das atividades agrícolas, eles também se dedicam à pesca e à produção de sal. Outras atividades pelas quais os SUSU são conhecidos são o comércio e os trabalhos em couro e metal. As casas são feitas de argila ou blocos de cimento, num tamanho suficiente para acomodar a numerosa família. Apesar de disporem de energia elétrica, ainda se cozinha em fogueiras, nos espaços abertos. No entanto, não há água potável disponível, sendo necessário cavar poços em toda a região. As mulheres SUSU preferem suas roupas no estilo tradicional africano, que inclui saias longas até o tornozelo. Os homens mais velhos geralmente usam túnica de algodão soltas, enquanto os jovens preferem roupas no estilo ocidental. Os relacionamentos são muito importantes na cultura SUSU, apesar de haver muitos conflitos entre vizinhos causados por discordância a respeito de dinheiro. A poligamia é permitida sob a lei muçulmana, mas só é praticada por quem pode manter mais de uma família. Cada aldeia tende a ter seu próprio sábio, bem como um líder eleito ou indicado para ajudar a resolver os conflitos. As reuniões de sextas-feiras na Mesquita ainda não são um importante evento social. Oremos! Peça ao Senhor que se compadeça do povo de Conacre e de todo o país da Guiné, que vive em meio a tanta pobreza. Clame para que o Senhor levante pessoas que levem o Evangelho a eles, para a salvação e vida eterna aos perdidos. Ore pelos SUSSOS e por outras etnias muçulmanas que moram em Conacre, que não mais fiquem sem ouvir que Jesus é o único caminho à verdade e à vida. Ore pelas pessoas que, seja por questões políticas ou religiosas, têm perseguido aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Que o Senhor toque e transforme cada coração. Que seus olhos sejam abertos para que vejam Jesus como Salvador e Senhor. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Conacre sigam Jesus até 2030. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Conacre e Senhor.